Olá pessoal, eu sou o Aguinaldo, eu sou o Juliano, nós somos a do Conselho de Jesus, nós estamos aqui no bairro Boa Vista, Senador Candelo Boa Vista 2, a gente tem um ditado que diz assim, o pão de descanso carrega o pé, o Juliano está aqui trabalhando, nós estamos aqui fazendo isso, mostra aí, o vento aqui, o vento é de socorro, o vento mais moderno do Brasil. Durante o dia é isso aqui, cuidando da casa do pai e a noite também escutando as bênçãos, andando a dor dos filhos. Então vamos ao pagodão de viola aqui. O que vocês cuidem e gostem? A história da pele do amor. O amor é coisa séria e não ilude ninguém A fé é um produto, mas não engana também O amor de alguém quando ama, não se compara a quem A fé é pra quem tem confiança, não tem o mal que lhe tem O amor revela a esperança, e o homem está gravando Muitos vivem apaixonados, dizendo o seu amor Muitos vivem apaixonados, mas na fé já se espiou Paixão é falso, é mentira, é lenha que já queimou Revoção é passageiro, é ponte que já se for O amor não é engarro, a fé não tem valor Quem diz que o amor é chato, não apaixona e se capota Quem acha bem grata, faz a sua sorte pra derrota O amor é uma parada, a fé continua a cota A fé é um instrumento, o amor executa as notas Quem ama não tem silêncio, quem tem pé não faz foco O amor é uma parada, a fé continua a cota O amor é uma parada, a fé continua a cota A fé é um pouco amanhã, quando me empresta Morava o Cristo com Deus, ao lado de um ladrão A fé é um pouco amanhã, Jesus dá o perdão Vem, 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 Jesus Cristo, Deus salva e dá a salvação